A Igreja ao Fundamento É Cristo o Salvador E nele ela descansa É forte em seu amor Em Cristo edificada Bem firme ficará Pois sobre a rocha eterna Jamais se avalará A pedra muito preciosa Que Deus providenciou Sustenta pedras vivas Que a graça atrapalhou Sejamos sempre unidos Vivem em plena luz E a glória desta Igreja Nascerá do Rei Jesus Em meio às puras lutas Que deve confrontar Espera a Igreja em Cristo Que o dia triunfar Pois a visão gloriosa Enfim se cumprirá E a Igreja vidurosa Em paz repulsará Em paz repulsará Sejamos sempre unidos Enfim se cumprirá Que o dia triunfar Em paz repulsará E a glória sobre a Igreja